Antes de eu saber ao menos, acorço os olhos de sentir o seu abraço apertado em mim Eu já me preparava a ti Aquela flor vermelha que não sei o nome, o filme desconhecido que você mais gosta de assistir Quando faz frio Um carinho maravilhoso que sempre faz e o beijo mais gostoso que me satisfaz Um bacente e algo tão forte em outro alguém Se vai ser assim, eu espero que se sonhar não custa nada Se gostar, se olhar te comprava Se gostar, se olhar te comprava Se vai ser assim, eu espero que se sonhar não custa nada Se gostar, se olhar te comprava Se gostar, se olhar te comprava Antes de eu saber ao menos, acorço os olhos de sentir o seu abraço apertado em mim Eu já me preparava a ti Aquela flor vermelha que não sei o nome, o filme desconhecido que você mais gosta de assistir Quando faz frio Quando faz frio Um carinho maravilhoso que sempre faz e o beijo mais gostoso que me satisfaz Um bacente e algo tão forte em outro alguém Se vai ser assim, eu espero que se sonhar não custa nada Se gostar, se olhar te comprava Se gostar, se olhar te comprava Se vai ser assim, eu espero que se sonhar não custa nada Se gostar, se olhar te comprava Se gostar, se olhar te comprava